Tô gravando agora gente É... peraí só Me perguntaram como é que faz o bug subir em cima do castelo da rosa Já que eu não gravo mais no jogo Eu vou ensinar esse bugzinho Ó, mas tem que ser muito rápido Porque ó, os zumbis dominaram Eles dominaram e tá tipo nessa base E geralmente as plantas, elas vão spawnar Elas vão spawnar por aqui, nesse lugar aqui que elas spawnam Então tem que correr pro canhão Voltar pra cá Mas aí que tá o detalhe Que aqui nessa parte tem que ser bem rápido Ó, tá vendo essa parte? Que é a parte da ponte É ela que tu vai usar pra subir Porque você vai subir aqui Aí tu vai pra lá Aí tu sobe pra cá Aí tu sobe pra lá, ó Desse jeito Aí o dedo soltou Tá, até aqui Aqui tem um chão invisível Então mesmo se eles derrubassem Se você chegar nessa parte Tá tranquilo Você não vai cair É porque eu monguei e eu demorei demais Geralmente é mais eficiente fazer rápido Tanto que também os caras vão tentar abaixar a ponte Aí se abaixar você não sobe mais Então só dá pra fazer isso bem no começo do negócio E aí Peraí, peraí, peraí Vai Aí sobe pra cá Quem sobe pra cá Tcharam Como subir em cima do gastro da rosa É bem simples Aí tu pra defender Você pode spam uma bomba de sombreiro Que ela vai cair certinha ali E matar quem tá tentando desativar É... Tentar virar a van A van não A bota Aí é só ficar assim Spamando Por isso que a ervilha de plasma é o melhor personagem Pra ficar aqui Também dá pra spam uma ervilhadora E é isso, gente É assim que sobe em cima do gastro da rosa